Hoje no nosso Ecologia explicamos quais são os benefícios da espirulina para a saúde e como você pode aproveitá-los. Vamos começar! Propriedades da espirulina A espirulina é valorizada pelos seus múltiplos benefícios para a saúde, graças à combinação dos seus componentes. Entre eles estão proteínas de alta qualidade, minerais como ferro, zinco e magnésio, ácidos graxos essenciais como o ácido gama-linoleico, além de carotenoides e vitaminas C e E. Destacamos que a pseudovitamina B12 contida nos suplementos não são uma fonte adequada de B12. É necessário que você obtenha por meio de alimentos. Além disso, contém oligoelementos essenciais como ferro, iodo, selênio, zinco, cobre, manganês e cromo, que podem ser enriquecidos durante o cultivo dessas cianobactérias. Graças a esses componentes que apresenta, a espirulina possui inúmeras propriedades. Entre elas descobrimos que é nutritiva, antioxidante, antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória, antitumoral e anti-alérgica, entre muitas outras. Embora as pesquisas sobre os benefícios da espirulina ainda sejam escassas, apresentamos a seguir cinco benefícios que a espirulina pode proporcionar. Previne doenças virais Embora essas investigações ainda não tenham sido comprovadas em vivo, a espirulina possui efeitos antivirais devido ao espirulandicálcio, um polissacarídeo presente nas cianobactérias. Este componente inibe vírus capsulares, como o vírus da herpes e da influência A, sarampo, entre outros. O espirulandicálcio não só inibe a absorção e penetração do vírus, mas também a replicação viral. Retarda o dano celular Devido às suas propriedades antioxidantes, a espirulina ajuda a reduzir os danos celulares causados pelos radicais livres. Ajuda a reduzir as chances de ter algum tipo de câncer Existem estudos que comprovam que o consumo da espirulina reduz a incidência de câncer de fígado e produz a regressão de lesões pré-cancerosas da mucosa oral. Reduz os sintomas associados à rinite Foi comprovado que a espirulina melhora significativamente os sintomas da rinite alérgica, como espirros, congestão nasal e coceira. Regula os níveis de colesterol total Este efeito da espirulina é atribuído à presença de uma proteína chamada ficocianina C, que possui propriedades antioxidantes. Não poderíamos dizer que a espirulina emagrece, pois são necessários vários fatores para perder peso, mas melhora o metabolismo lipídico. Você sabia que o germe de trigo também ajuda a combater o colesterol? Descubra mais sobre os seus benefícios no vídeo que deixamos para você no cartão. Antes de continuarmos, vamos fazer um quiz? A espirulina é um suplemento alimentar gerado a partir de A. Levedura de cerveja B. Raízes de gengibre C. Cianobactérias Ou D. Sementes de chia Pense bem, porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. E se você gosta do nosso ecologia, lembre-se que com um superobrigado você pode nos ajudar a continuar criando conteúdos como este. Como tomar a espirulina? Existem diversas apresentações comerciais da espirulina no mercado. Líquida, comprimido, cápsulas, em pó ou flocos. Portanto, pode ser tomada diretamente ou utilizado em diversas receitas. No entanto, a dose adequada de espirulina para tratar diversas doenças ainda não foi estabelecida. Em estudos humanos, a dose diária típica é entre 1 e 5 gramas por dia. Portanto, é importante seguir as recomendações posológicas do fabricante e antes de consumir a espirulina para fins terapêuticos, é fundamental consultar o profissional de saúde para determinar a dose mais adequada para cada caso. Contraindicações Embora a espirulina tenha sido declarada segura pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos, ela pode ter contraindicações se for tomada com outros medicamentos. Para pacientes com fenilcetonúria, o alto nível de fenilalanina na espirulina pode ser prejudicial. Por esses motivos, é de extrema importância que você consulte um médico especialista antes de consumir a espirulina. É claro que, assim como qualquer outro suplemento, o consumo excessivo também pode causar efeitos indesejados. Por isso, lembre-se de tomar sempre a dosagem recomendada pelo fabricante e pelo seu médico ou terapeuta especializado. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já sabe a resposta? A alternativa correta é a C. A espirulina é um suplemento alimentar gerado a partir de cianobactérias, bactérias capazes de realizar fotossínteses oxigenada. Se quiser continuar aprendendo os benefícios de outros remédios naturais, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, você está pensando em tomar espirulina? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho